Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o John. Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, porque hoje eu trouxe meu parceiro. Cadê ele aqui? Cadê? Cadê? Opa! Boca do ZeroNine veio comigo porque eu prometi pra ele que a gente ia vir no parque de trampolim. O famoso pulapu que vocês andam escutando nas lives há mais de meses a gente falando. O último desafio que a gente teve foi o quê? A gente tava saltando de paraquedas, você deu um cuspidão no cara. Por quê? O cara não queria me soltar de lá do céu. Eu fui, já dei logo uma cuspida nele pra ele acordar. A gente veio aqui no Impulso Parque, a gente tem que assinar ali os papéis, tem bagulho de termos de responsabilidade, não sei o quê, não é? E a nossa meta, Bocu, não tem que ser sábio, mas já tá chegando perto do horário de fechar. E a meta é a gente se esconder no banheiro, alguma coisa, porque, tipo, tem meia hora pra gente correr. A gente tem que esperar no banheiro, porque quando eles fecharem o lugar, nós vamos sair e vai ter um lugar só pra nós. Oxe, e como o Sinic vai ver nada escondido? Oxe, ele tá escondendo junto com nós, cara. Ah! É, então vambora, Sinic. Baixa a câmera. Não vai jogar no cara com essa câmera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dois pessoas. Duas pessoas. Você que vai te responsabilizar pelo menor? Sim. Boca, quando você nasceu? Eu? A idade de treze. Então, data de nascimento. Qual o ano que você nasceu? Vixe. 8 de 4 de 2008, pode botar. Esse aqui é o meu, cara? E o seu? São seu e seu? Toma, de criança. Alugou foi? Aluguei só pra nós. Chegou na hora que os caras fecham. E essa meia partida aí? Tá partida? Não tá 15 minutinhos, você tá fechando, tá bom? Fechou, tá ok? Valeu. Tem 15 minutos, viu? E vai pagar pra ficar 15 minutos? Você tava adorando pra vir na Firelive de noite. O que que era pra eu fazer? Mas não pagou. Fui eu que resolvi. Fiz a boca, caralho. Partiu. Bota sua meia pro segundo. Ficou mais. Amogui, amogui. Sai fora, caralho. Não pode ficar pendurado não, amor. Tem a piseira! Acho que é o joelho. Como você vai ficar aqui até de madrugada? Tinha machucado meu joelho, mano. Bati o meu cotovelo no joelho assim. Aqui ó, como é que tá vermelho. Oi, 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 oi. Bota de ar, velho. Bate no meu peito aqui. Vai boca, manda. Manda, roubar. Vai, 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 vai. Ai, como é que é esse, mano? Achou que... Ele tá achando que tudo é pra pular do teu pulinho. Mas sou muito grande, velho. Aqui ó. Sou muito alto. A Miley Cyrus. Ele tá achando que ele está ali um requebol. Ele tá achando que ele não tem um requebol. Ele tá achando que ele não tem um pulinho. Pula, pulo, pulo, pulo. Não não pulo! Vai, vai, vai. Vou mais, não? Vamos lá. Fazer de novo? Espera, velho. A coruma é quebrava, sim. Masticou o ovo. A coruma. Bora lá, bora lá. Vamos se esconder lá no banheiro logo, para os caras desligarem a luz, meter o ovo. Vamos lá, Samir. Partiu. Se esconder pelo emprego. Obrigado. Deuzinho. Acabou, é? Acabou, é? Pode. A meia é sua. Acho que eu quero ver na boca. Bora no McDonald's. Vamos tirar ele. Inocente. Vamos para a roupa de McDonald's falando áudio. Vai fazer o que agora? O que eu tinha te falado. Vai fazer o que aqui dentro, meu Deus, rapaz? Pra ele. Quem? Ai, meu. Tá aqui porque o cara tava fechando o bagulho, mano. E tem o que? Tem como não. Eu explico, explico, explico. E se ele fechar vai acontecer o que? Ele fechou vai ficar só nós com o bagulho escuro jogando lá. E na hora de sair? Ai, ferrou. Não, 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 não. E na hora de sair, porra? Na moral mesmo, nunca brinco de pico de pico com você. Na vida. E na hora de sair? Não, 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 não. Eu tava quase dormindo, né? E? Acho que o cara não sabe que a gente foi embora não. A gente não falou que veio embora. Fala, não acho que o cara. Eu não quero ver ainda. Aqui, ó. Pega o que quiser. Pode pegar? É raro de soltar nós aqui. Já pegou um burrito. Pega o Nescau, pega o Nescau. Tranquilo. Talvez peguei um. Eu acho que vai ser só ele. Tem um parque tudo pra nós e esse estado. Comendo. Queria pelo pula-pula. Faz o rolê do cão. Pra ficar assim. E a porta também que faz isso aí? Eita. Quer assim pra não brincar? Tá de outro jeito, calma. Tem mais luz negra, calma. Eita. Terrega agora. Quer ver o que? Como a gente vai sair. Vamos brincar? Bora, tudo nosso. Tchau, tchau. Olha pra trás. Calma. E até dele. Dele pra trás. Tá olhando? Tô. Sim, velho. Pra fechar o olho. Ele tá olhando não, vai. Ele tá assim. Tá não. Já se escondeu ou pouquinho? Se escondeu? Pode ir, pode ir. Pode ir? Vou dar um pulo. Não, não, não. Achei. Baixou. Você diz que ele tá pulo. Fala aí, Boquinha. Fazer um mortal. Vai, Boquinha. Assim, ó. 3, 2, 1. Manda. Não é nada. Tá doendo. É pula-pula. É paraquedas. É só furada que eu coloco você, né? Uma coisa que eu tô preocupado, por isso que eu não tô tão feliz, tá ligado? Por quê? Como a gente vai sair daqui. Minha alma me deu um horário pra eu chegar em casa. Se eu não chegar no horário, vai me dar um pau. Tem que pensar duas vezes, né? Só pensar uma vez. Isso aqui é um roubo. Nós tá roubando porque o horário que nós chegou tarde era 15 minutos. Se nós não tem como nós sair daqui, o cara vai vir amanhã, de manhã. Vai pegar nós. Pode chamar a polícia. Sabe quem tá roubando? Quem? É você, a Coca-Cola e o Dorito. Você que foi o único que comeu aí, ó. Não. É? Não, mas aí é um pouco no pique. É, foi você, não. Um pouco pra gente impedir. Nós se escondendo no banheiro. Não, a polícia vai pegar. Nós vamos botar você lá no hospital. Eles vão ver na tua barriga. O cara vai ser demitido porque não averigou os banheiros pra ver se tinha gente. Ele tá pensando que não ia ser mais do cara e foi embora sem avisar. Só tô pensando aqui. Tem que pensar duas vezes. Você já pensou mais dez aí. Você pensou uma vez só. Bora ficar e... Eu pensei duas. Sabe o que eu pensei? Duas. Bora ficar e a segunda era. Quero ver meu amigo se divertindo. Poxa, se divertindo indo pra ver o sol nascer quadrado no Jardim da Saudade. Vai ficar fechado. Vai ficar fechado. Eu vi você. Vamos. Vamos. Já estou por aí. Cadê a chave? Crescão. 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 Ficou lá com o... Busca lá um amigão. Vai, Selic. Busca um amigão. Já saiu aqui, meu Deus do céu. Pouquinha já tá ali. Mal ele sabe. Foi tudo uma trollagem. Valeu, Epulsoparraque, pela moral. Tamo junto. Foi o que, rapaz? É uma trollagem. De o que? O dono sabia que a gente ia fazer isso. Só fingiu mesmo que não te viu lá. O dono? Do cara? O dono, é. Ele tava ali. Por isso que eu ganhei lá com o cara e não olhou o banheiro. Oxi. Não gaberigar as coisas não. Tava fazendo uma graça pro Boquinha se divertir. Que bom, né? Sempre bom pegar nossos amigos e zoar um pouquinho. Gente, agradeço muito vocês assistirem esse vídeo até o final. Já vai deixando aquele like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Em breve nós temos um carro novo vindo aí. Levar a Boquinha pra escola de carro novo. Ei, Boquinha. Eita misera. Quando a aula voltar, vou te buscar lá na escola. Pode? Eita misera. Pode? Pode. Vou buscar com carro novo. E é isso, mano. Agradeço vocês aí. Deixa o likezão. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Quer falar mais uma coisa, Boquinha? Boa noite. É isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei o horário que você tá assistindo esse vídeo. Valeu, farô. É nóis, cara. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.